Postura. Sabe como é que você fica? Eu vou até mostrar. Você fica assim, ó. Não adianta você achar que você não fica. Você fica. Todo mundo anda assim, ó. Isso faz... Por quê? É uma posição confortável. Porque você descansa o tronco sobre as suas pernas. Sabe como é que você fica? Bunda batida, mulher. Bunda batida e cintura larga. E homem, cintura larga e peito pra dentro. É isso aqui, gente, ó. Essa é a postura. Essa é a postura. Faz bem pra coluna. Melhora a estética do físico. Te deixa mais imponente. Alinha a tua cintura. Péssimo. Correto. Mauricião. Renatão. Mauricião. Renatão. Devolve, por favor, a minha cinta. Mauricião está usando a minha cinta. Use cinta abdominal. A cinta abdominal não diminui a sua cintura. Mas ela faz duas coisas. Primeiro, mantém o seu abdômen contraído. Contraído. O tempo todo. Porque forçosamente você é obrigado a contrair o abdômen porque a cinta abdominal realiza uma pressão sobre o abdômen. Segundo ponto. Ele te ajuda com a postura. Por conta dessas tramas de aço que fica atrás dele. Tem tramas de aço que ela obriga você a se manter ereto. Eletto.